Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa E o tempo para Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Vinda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É, e só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor De amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Vou pra onde você está Coisa linda Coisa linda Vou pra onde você está Vou pra onde você está Ah, se a beleza mora no olhar No meu você chegou E resolveu ficar Coisa linda Vou pra onde você chegou Vou pra onde você está Vou pra onde você está Vou pra onde você está Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sem te sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pra você Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorisolar Vem esquentar me permitir Quem acolher Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito Pronto do piscar dos cílios E o convite do silêncio exibir Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E ardeu No fogo O hielo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz Céu cheiro E ar na cor Que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis Edifício Téver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios Beijão Sigros Feito Sinos trilho Infância Terço Perço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O hielo Vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e vi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar E repartir Você é o meu sol Tchau. 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 Amo anjo aqui, bem pertinho de ti, basta acreditar, sou teu anjo aqui. Amo anjo aqui, que intercede por ti. Amo anjo aqui, bem pertinho de ti, basta acreditar, sou teu anjo aqui. Amo anjo aqui, bem pertinho de ti, basta acreditar, sou teu anjo aqui. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Amo anjo aqui, bem pertinho de ti. Amo anjo aqui.